Muito bem, trailerados! Chegamos a Punta Vagena, no camping Punta Vagena. Nos instalamos todos, arrumamos lugar e o pessoal é muito, muito atencioso. Vou mostrar para vocês as instalações. Nós somos espalhados, o camping está cheio. É um camping lindo, tem piscina, banheiros grandes, limpos. Tem mensalistas, tem todo mundo. E puxamos a água e os pontos de energia não estavam distantes da área. Porque a gente quis ficar em uma área, mais ou menos, todo mundo junto. E aí a gente fala, não, 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 nós vamos puxar a energia para vocês. Olha o nível da ligação. Olha o cabo. Esse cabo cinza, eles puxaram de vários pontos das caixas. Estão trabalhando até agora, já faz umas duas horas que a gente chegou. Estão terminando. Em cada ponto, eles colocaram duas tomadas, um disjuntor. Uns baita fio parrudo para atender todo mundo. Mais uma história para contar. Aqui, mais outra galera aqui. E ali ficou a Paula, com a barraquita. Não sei se ela já montou a barraca. Tem uma galera aqui. Já se juntou. Vamos dar um chego lá. Vamos ver a bagunça aqui. Aqui já tem a galera. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. O povo já se amalocou aqui. Já montou a favelinha. Já estão comendo, bebendo. Nem convidaram, mas tudo bem. Fazer o que? A gente... Fazer pichão, senhor. Vem cá comer, cabaneró. Comidinha. Estão fora? Olha. A gente ficou aqui. Tem alguns brasileiros aqui também. Já encontramos. Ali embaixo tem um outro que montaram o grupo, mas está por aqui. E aí, na verdade, a gente... Nós esperamos o pessoal se acomodar. Para, né, deixar eles pegarem o lugar primeiro. A gente viu alguma coisa. Então a gente ficou um pouco mais afastado. Mas ficou uma sombrinha joia ali. Bem legal. Aqui tem mais. Aqui, lá, lá pra cima. Aqui, atrás. Então, é uma outra vila. Vila 2. Irmãos da Estrada, assentamento 2. Já está aqui. Olha, galera. Aqui, aqui. O povo já está na ranga. Muito legal a cidade. Já está se virando. Olha, tem comidinha aqui, olha. Todo mundo bem. Tudo bem. Tudo bem. Com a Patricia. Patrícia. Aqui não há portas de comida. Vamos para mal. Você não vai se pagar mesmo? Estrugou o povo. Não tem um negócio. Bom, bom, trailerados. Estamos aqui num pequeno shopping aqui. Não sei como é que é isso aqui. Exatamente. É um complexo de lojas. Viemos atrás da Western Union para sacar um dinheirinho. Eu falei, acho que um ou dois vídeos atrás Não sei exatamente que ordem Vai ficar os vídeos Vão ficar os vídeos Mas Nós A gente vem com vários sistemas As pessoas perguntam, ah, o que que faz Olha, o ideal é ter várias opções A gente traz um pouco de dinheiro Troca Em caso de câmbio Aqui tem muitos Gente Tem cartão de crédito De débito internacional Todas as Esses bancos mais novos, né Seis bancos, Inter Você consegue ter uma conta internacional Bem fácil Na própria conta você transfere em dólar Depois você tem o cartão de débito E ou de crédito Cada banco tem a sua política E aí você Faz o seu Saque Ou paga a sua conta Saque não, desculpa Você paga a sua conta Nas maquininhas Só que no caso do Banco Inter A gente tem tido uma De sabor Porque eles não tem o cartão físico Eles só tem o sistema Que você tem que colocar no celular Através do Google Pay E o celular tem que ter A tecnologia NFC Que é aquela que transmite Para a maquininha E você usa o celular Como se fosse o cartão de aproximação Só que assim 90% Não estão conseguindo fazer Alguns lugares A gente foi ao supermercado Lá na praia E eles não aceitam O supermercado Decidiu que não aceita Então só o cartão Não sei porquê Não teve explicação Não, não A gente não trabalha com esse sistema É a opção do supermercado Mas nos outros lugares Não passa Não aceita Dá um monte de erro Agora no campo Ele foi passar Ele disse que Você não tem saldo suficiente Bilhões de vezes Que eu ia pagar E o limite está ok E o limite diário De transação está ok Mas recusou E o pior Apareceu no meu celular Um SMS Dizendo Você acaba de pagar Tantos dólares Para o campo Com o Tabagena Mas não caiu E aí eu fui ver o meu extrato E não caiu Esse meu dinheiro Está aqui intacto E eu recebi Um aviso Que caiu E eles também Não passou No cartão A gente viu Na frente da gente Não passou Não passou Não passou E aí pagamos de outro jeito Mas como a gente também Tem a conta do Esther Union Então Depois a gente vai fazer Um vídeo mais calmo E mais pra frente Só sobre esse tipo de coisa Mas é bom você ter tudo Porque tu não se aperta Ah, tudo bem Vai lá Vai Na pior hipótese Tem o cartão de crédito Que é o pior mesmo A pior hipótese Você vai pagar um monte de taxa Então agora estamos aqui Vemos aqui na Na franquia Que é a Habitab Ou a Rede Pagos Para poder Sacar A gente faz o Faz o Pix Para eles Vem aqui e saca Já cambiado Vou instalar A Diana na fila Nós estamos Para fazer O nosso saque Vai ficar com um pouquinho de dinheiro Vamos defender Vamos defender desse cartão Como está funcionando Vamos defender desse cartão Bom galera, um dos programas imperdíveis É Punta Magena na punta mesmo É, você chega O nome, né Uma ponta que avança pro mar Nós estamos indo pra lá, perto ali Da Casa Pueblo, museu Com o país Vilaró Mas aqui No caminho tem um mirador Um mirante E a gente consegue Tem uma visão lindíssima Acho que ele quer parar É surfista, hein Mas ele também tinha toda a área pra parar Foi bem na sua bunda, né Não sei se dá pra ver Tem uma galera, a gente se juntou De surf ali, de windy surf Não sei de que Pra ver Que a galera é Fissurada no pôr do sol Que é muito legal É, a gente tava Chama lá onde a gente tava, Diana Uma flaguada A gente tava lá em Laguada E o pessoal se reuniu Tudo na praia O sol desceu Acho que já contei isso em vídeo Eu não lembro Mas eu tô contando outra vez Se eu já contei O pessoal tudo aplaudiu Buzinou Olá trailerando Espero que vocês estejam gostando do vídeo Nós vamos agora Um recado bem rapidinho Eu tô deixando aqui Esses QR Codes aqui Pra você conhecer o nosso clube Aqui o nosso encontro Que vai acontecer em Corpus Christi Aliás Vou deixar um card Opa, aqui Vou deixar um card Sobre um vídeo Que a gente fez O nosso encontro Dá uma assistidinha Vocês vão ver É super legal Lá na Bocaina E aqui tem também Opa, cadê, cadê Aqui A tartaruguinha É o QR Code Pra você conhecer A nossa expedição Para o sul da Bahia Finalmente Antes da gente voltar Pro vídeo rapidinho Pra pedir pra você Se inscreve no nosso canal Nós temos aí O YouTube em geral Tem 30% das pessoas Que assistem Elas são inscritas E 70% São novos visualizadores Todos os canais Se desses 70% Uma grande parte Se inscrever E estiver curtindo A gente vai crescer o canal Com a sua ajuda Tá bom? Então se você não é inscrito E estiver curtindo aí Dá uma olhada Nos outros vídeos também Se inscreve no canal E ajuda a gente a crescer Tá bom? Valeu Ai E o Instagram Arroba Trailerando Segue a gente lá Bora pro vídeo Relaxa E aí pessoal Você acha que é um Papo de casal? Ai vem mais pra cá Ai vem mais pra cá Um pouquinho Mais pro lado Não Mais pra trás Não Tem só É pro nosso conforto É pro nosso conforto É pro nosso conforto Pro nosso conforto Tá meio pornográfico O negócio aqui Ai gente Nossa Então aqui nessa ponta Onde fica a Casa Pueblo Olha lá Que é A Casa Com as próprias mãos De Carlos Paes Vilaró A gente vai falar mais sobre isso Eu já falei em alguns vídeos Eu sou apaixonado Por aqui Todos os dias Tinha cerimônia do pôr do sol Uma gravação De um poema Do Vilaró Que é feita Durante o pôr do sol Vale a pena Fica assim de gente Mas olha a pena Eu sei lá Uma vez na vida Participar dessa cerimônia E ai depois Vim aqui Até O barranco As pedras Sentar Trazer um vinho branco Vamos pro monte Aquela Aquela experiência Que você não vai esquecendo Vamos ver o pôr do sol Os trailerandos Em puta vagina Ao lado da Casa Pueblo Pensa se vai concorrido Depois eu mostro Do lado e lado da avenida Os dois lados lotados Isso aqui é uma ruazinha de baixo Essa ruazinha aqui vai dar Na casa Mas a avenida que desce ali Até lá Até a ponta Tá toda lotada Que o pessoal curte mesmo O pôr do sol Então vamos curtir juntos Gente um brinde à vida Viva E o Uruguai E a nossa A nossa viagem Na saúde Na felicidade Pra todos Ta bom Viva Saúde 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma